Salve rapaziada, suave, Morai Gamer aqui mais uma vez e a gente vai reiniciar o projeto do Morai Gamer. Chegou aqui com o computador Beamer que tem um caminho na Fichal, demorou um pouco, mas a produção, porque está na terra de coronavírus e tudo mais, eles estão provavelmente com barra na loja, mas é que a regra foi super rápida, está aí sexta-feira lá de Santa Catarina e hoje, segunda-feira, já está aqui. Então, vamos abrir esse negócio, até acabou chegando, não vi nada, não tirei nem os ingredientes, está aqui a moto, acho que está e tal, é um pincelinho fala. Vamos ver, vamos começar a abrir. E agora o meio. E agora o meio. Olha o bicho vindo. O bicho vindo, acho que não vai dar mais. Caprichou bastante na embalagem. Bastante proteção. Eu sou de São Paulo, né? Ele vem um pouquinho de longe. Aqui as bolas de proteção. Olha só as caixas, hein? Vamos que vamos. Primeiro de tudo, a gente tem aqui uma ponte. KCAS 600 watts. Pontezinha bonita. Mais proteção, mais proteção. Nós temos aqui. Esse daqui é polêmico. Muita gente não dá muito valor a ele. Mas com a combinação que eu fiz, com uma combinação muito boa. É um i3, 9100F, é uma geração. Aí você pensa, pô, Noronha, mas eu sou um i3, velho. Pô, muita gente não dá nada para esse i3 aqui, mas esse i3 aqui é nervoso. Vou postar um teste da performance desse processadorzinho aqui, junto com essa combinação que eu fiz. Vamos lá agora. Placa-mãe. É uma ASRock. H310CM. Placa-mãe padrão, né? Placa-mãe padrão aqui de... Pra Intel. Bem bonitinha. Aqui dentro tem as informações, né? Eles mandam tudo, cara. Mandam tudo, ó. Tem a embalagem, tem o manual, o CD, é... Vem tudo original. Todas as caixas dos... Eles montam o PC, mas eles mandam também todas as caixas. Isso é muito legal. Agora vem a bonita, a consagrada, a mais esperada de todas. Placa de vídeo. É uma MSI Hagelin RX 570, de 8GB. Olha, essa daqui, junto com esse daqui. Esses dois aqui, juntinhos. Rapaz, dá pra contar qualquer coisa, praticamente. Vou passar aqui de volta. Essa combinação é uma combinação que eu pesquisei bastante pra chegar nela. É uma combinação do I3 com essa RX 570. A de 4GB provavelmente já daria um up muito bom, mas é de 8GB pra gente ficar tudo muito bala, muito massa. É... Agora... Mais proteção. Muita proteção. E o bichão agora. O bichão é pesado. Então deixa eu pôr essa caixa pra dar um pouquinho. Vamo lá. Certo. Certo. Certificado Fichal. Aqui eles fizeram os testes, a montagem. Então eles estão testando aqui, certificando a estabilidade e a qualidade do produto. Eles colocam aqui todos os testes de desempenho, testes de qualidade, colocam qual foi a pontuação do benchmark, colocam tudo isso, vem assinado aí pelas pessoas que testaram, muito legal. Agora, puxa a pontuação, porque ele é pesado, com o isofone, com o isofone, com o isofone cadamete, bonitão, está aqui todo montado, a lateral aqui é de acrílico. Depois, eu não lembro o modelo do gabinete de cabeça, depois eu coloco lá para vocês. Vou colocar tudo na descrição do vídeo E está aqui montadinho A fonte As placas Tem uma memória T-Force de 8GB E é isso No próximo vídeo Vou passar para vocês Todas as informações Vou fazer um teste dessa máquina E vamos lá Noranha Gamer voltando como A fonte 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 A fonte